salve salve rapaziada, primeiramente papai do céu abençoe o rolê e vamos tacar marcha, esse rolêzinho aqui não é feliz e não é né o seguinte, tinha falado pra vocês que a Horneteira tava na ação certo, tava mandando ela por 79 centavos o ganhador foi do Rio Grande do Sul e tinha a opção da Motopix né, ele acabou escolhendo o dinheiro certo e a gente vai vender o Hornetão rapaziada, agradecer, passamos na meta aí dos 400 mil inscritos não tem base não, tamo junto a todo mundo que chega pra me fortalecer aí, tá ligado só agradeço de verdade e hoje vai ser um dia meio que de despedida do Hornetão né agradecer a todos os inscritos que essa motoca me trouxe, todas as felicidades, todos os cor de giro todas as emoções e esse barulho eu não vou esquecer nunca, era o meu sonho isso aqui ó era a senhora de pirate louco que é o Hornetão e eu tive uma, aí tu mudou ele essa aqui chamou a atenção, foi uma pessoa ai que salto aí que eu tô de ouvir esse rock essa motoca vai fazer falta demais, tio que o pai era apaixonado rapaziada, com mó dor no coração mano, que eu vou mandar essa moto embora de verdade quem vai acabar comprando é não parceiro sempre teve interesse na moto ai comentou comigo, ele falou mano, se o menino quiser o Pix e tal não precisa levar a moto em agência pra vender não que eu compro e eu prefiro vender uma moto pra um amigo que aqui eu sei que a motoca é nova do que vender pra cara de agência mano eu prefiro deixar a moto, tá ligado com os pessoal sabendo que é uma motinho que é bem cuidada a gente tira de giro, tira, mano cuida do bagulho louco nossa, ainda bem que eu vi o comando que eu ia fazer a volta por ali hum, papai vai ter o louco que eu vou entrar aqui no posto ai vai passar pra lá mas não vou mais não mano com certeza que ele tem roca caçando é bom nem arriscar né papai vamo voltar, vamo voltar então rapaziada mano foi uma motoca tio que sempre foi bem cuidada óleo, líquido de FSMC sempre fiz a visão certinha e eu prefiro deixar com os parceiros, tá ligado? o parceiro vai comprar a bichona essa moto aqui trouxe muita alegria pro canal família mas não fiquem triste não não fica triste não tô planejando já uma moto nova pra vocês aí um especialzão uma moto nova né, de comemoração dos 400k que é uma meta aí que a gente chegou também que isso é louco, nem esperava e eu sempre disse pra vocês criei o canal do nada eu nunca tive intenção de nada apenas gravava e mandava um videozão pum pum quando eu fui ver o bagulho viralizou pelas palavras da hora que eu falei aí todo mundo pegou de visão, pegou de conselho tá ligado? e hoje tamo ai fio 400k inscritos só agradeço a todo mundo sem palavras sem palavras e você que não acompanha eu no instagram vou dar esse spoiler o que eu tô falando aqui só vocês vão saber por enquanto é só você estar sabendo a 1200 verde que fez história no canal eu vou mandar por um real pra vocês lá então você que me segue aqui no youtube não me segue no instagram já corre lá que lá vai sair o link lá vai sair o vídeo de divulgação da moto isso mesmo a minha 1200 vai ser de vocês por apenas 99 centavos por apenas 99 centavos então já corre lá no instafil já não perde a oportunidade esse spoiler eu tô mandando só pra vocês aqui fechou? então você que não me segue lá tá perdendo tá perdendo a oportunidade esse é o hornetão que fez histórico esse é o hornetão que fez histórico esse é o hornetão que fez histórico agora no final era uma moto que era sonho de criança só que aqui não é família pra realizarmos novos sonhos temos que abrir mão de outros então em busca de outra moto de sonhos aí pra poder trazer pro canal pra fazer a moto e fazer história também mano creio que o KBM aí a 1200 foi a moto que fez mano deixou seu nome marcado aí no canal foi a moto que trouxe muita gente aí mano pra perto tá ligado? e o hornetão também mano o hornetão não fica fora não porque eu sei que é uma moto que mano todo mundo sonha em T tá ligado? Hornet J6 pessoal sonha em T mano e aquilo louco quando eu não tinha moto eu ficava aqui no Youtube pai assistia tiozão assistia Rex assistia BRN assistia todo mundo mano e o bagulho era emoção e eu já estou trazendo vídeo pra vocês então segura E aí Vhoo segura que é a F Zion figura 1 oi oi para relato do mantra o navigating Eu só tenho que falar, né, porque aqui é Hornet, cara Vou pegar mais nozinha Aqui é com os ingressos, rapaziada Eu só tenho que falar Rafa Subiapônia, gente, eu vou tá pela na xar. O que o cara está fazendo aqui, o Wawelo 1? O que é isso? Será? O Wawelo 1 Não está vendo lá, já não pegou a Marginal Então rapaziada, eu quero agradecer ao Lula que está acompanhando com a Hornet aí, certo? Que gostou do descontrole da Hornet Espero que vocês não fiquem chateados Para trazer outra moto para colocar no lugar dela Fechou? E é isso, vamos acompanhar Vamos acompanhar Com uma olhada total que vai encher o motor Me juro Um radarzinho aqui na frente Um radarzinho aqui Um radarzinho aqui Uma olhada total que vai encher o motor de A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Rapaziada, um dia eu quero, mano, que todos vocês aí que me acompanham, vivem essa emoção aqui, mano. Que é estar atrás do guidão do Magulo, pra cá as pedras travadas no tanque, o barulho na orelha e a emoção de cada acelerada, mano. Só que não tem preço, amigo. Rapaziada, rapaziada. Rapaziada, rapaziada. 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 o que é isso? o que é isso? O que é? Será que é radarzinho de farol? Rapaziada, a emoção do bagulho não tem preço, louco Não tem preço Poder acelerar o bagulho na rodovia, você tá maluco Eu acho que eu vou voltar pela rodovia de novo, porque eu tenho vontade de acelerar Vou subir no Tio 16 É o tempo, pai, de voltar pela avenida, pai É, coisinha, diga pra mim, diga se tem coisa melhor do que andar de ronetão Vou subir no Tio 16 Algo que faz eco, hein, louco Ixi, o caminhão tá mijando Escrito nosso, tamo junto, meu parceiro É, coisinha, diga se tem coisa melhor do que andar de ronetão Come a ver o tabuis agora o que andar de ronetão Do que oajuato se tem coisa melhor do que andar de ronetão Acerta do peça do que andar de ronetão E aí Eu acho que eu acho que é muito bom Acerta, acerta Certinho, amigo Milagre, marginal vazia essa hora Vamos gravar para o Juiz, só que ela é voltada, meu povo Vamos reduzir que tem um radarzinho, um radarzinho Passou o radar? Passou? Passou o radar? Segunda Vamos dar uma primeirinha Sem ficar pressando os motores para também, rapaziada A gente está vindo rápido, tem que ter a consciência O rato está na dele ali, está trampando, entendeu? Mas ele está no vazio, não fica pressando os caras não Pela moralzinha Segunda Não, o cara na moral, que não ouviu um barulho desse aqui, filho Pode se tratar, pode se tratar, faz o exame aí, dá audição De certeza que meu avô está me ouvindo de casa Está fechado a ponta do Picherry, ou está aberta? A gente vai fechado a ponta do Picherry, ou está aberta? A gente vai fechar agora Vai fechar? Liberou para passar, mas ele viu que o CT é folgado, né? Desce com uma cara de bunda Por isso que o CT tem que ouvir direto de giro no ouvido mesmo Para largar a mão de ser besta Cara é folgado, mano Polícia vai, passa por aqui Aí o CT para, o cara atravessa, não fala nada Desce com uma cara de cocô Segura aí, bolsão Meu Deus do céu, é logo a barca da civil, cara Ah, joelhos Vamos embora, vamos embora, vamos embora, louco A cara do Panaca Bom, rapaziada Vou encerrar o vídeo por aqui, certo? Esse vídeo foi de despedida da Rorneteira Espero que todo mundo tenha gostado da participação dela no canal E fiquem tranquilos Que logo, logo vem outra motoca para vocês, certo? Tamo junto Só agradeço a todo mundo Só agradeço aos 400 mil inscritos, fio E para finalizar, tamo junto E para finalizar, tamo junto